O Criciúma não tem tempo para descanso na Série B do Campeonato Brasileiro. Depois do empate com o Náutico em Recife, na quarta-feira, o time já está em Itu, no interior paulista, para o jogo com o Ituano. E para superar esse adversário, que já é bem conhecido, o time conta com uma base no Camisa 1. Estádio dos Aflitos. 51 minutos do primeiro tempo, 1x1 no placar. Pênalti para o Náutico e a chance de virar o jogo. Mas Gustavo cai no canto e defende a cobrança. E o Camisa 1 tem sido decisivo ao longo da Série B, como foi na partida com o Grêmio Porto Alegre quando fechou o gol. É um momento muito bom. Estou muito feliz em poder estar ajudando nos jogos e mantendo um equilíbrio na competição. A competição é muito exigente e a gente ali atrás é bastante exigido nos jogos. Então, fico feliz de estar podendo ajudar de alguma forma e ser decisivo em alguns jogos. E o goleiro tricolor já está acostumado a pegar pênaltis. Só no jogo com a América Mineiro na Copa do Brasil do ano passado, Gustavo defendeu três cobranças. E para isso, ele se inspira justamente em um especialista. Eu me inspirava muito no Dino. Aliás, eu me inspiro até hoje. Eu gostava bastante da forma como ele encarava as cobranças de pênaltis com bastante frieza. E analisava bem o adversário. E é o que eu sempre busquei fazer durante a minha carreira. O próximo desafio é neste sábado, às quatro da tarde, contra o Ituano. Um adversário que o Tigre conhece bem. Só no ano passado, os dois times jogaram quatro vezes pela Série C. E apesar do time paulista ter ficado com o título, o Cristiúma levou a melhor nos confrontos. Tanto que uma das vitórias foi fundamental para o tricolor conquistar o acesso. No primeiro jogo com o Claudio Tenkat no comando, o Tigre venceu por 2 a 0, justamente no palco deste fim de semana. A gente veio aqui contra o Ituano para pontuar. É claro que a gente quer ganhar o jogo. A gente precisa dos três pontos. E agora sem desespero, sem colocar uma carga além do que já tem para o jogo. Vamos bem tranquilos. A responsabilidade maior é deles, porque eles estão jogando dentro de casa. Então eles vão ter que propor o jogo. E a gente vai fazer um jogo inteligente. A dúvida para o sábado é a presença do meia Marquinhos Gabriel, que cumpriu suspensão contra o Náutico, mas se machucou na vitória sobre o Vila Nova. E com a maratona intensa de jogos, nem todos os titulares estão garantidos. Agora a gente tem que avaliar aquele processo. O quanto da base titular que iniciou está favorável a iniciar de novo contra o Ituano. O quanto não teremos um ou outro atleta. Esperamos também o caso do Marquinhos Gabriel, que estava lá treinando. E ao mesmo tempo já recuperando talvez essa contratura que existiu lá. Então nós não sabemos se nós contaremos com ele ou não.